Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo que você vai ver agora é um corte do meu curso PHP Essencial. Então se você gostar dessa aula, gostar da minha didática e tiver interesse em saber mais sobre o curso, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos pra aula. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha aí do curso PHP Essencial. E hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode hospedar o seu site, o seu sistema, no seu próprio computador. Vale ressaltar que essa não é a melhor forma de fazer, porque o seu computador não é otimizado pra hospedar sites. Então pra que a gente usa isso? A gente usa quando a gente quer, por exemplo, mostrar pra alguém sem compromisso. Tipo, ó, dá uma olhada aqui no meu site, vê o que você acha. Mandar pro seu cliente avaliar, né? Falar, ó, seu site tá pronto, olha aqui como ele tá ficando e tal. Então é uma solução paliativa pra gente resolver esse problema. Pra não ter que ficar também hospedando, colocando na internet, pagando hospedagem, de coisas que são simples, né? Que você quer só mostrar, de repente. E pra isso a gente tem que usar o NGRock, que é um programinha, né? Que você instala na sua máquina e ele meio que vai criar um redirecionamento. Ele vai te dar um link, alguma coisa, .ngrock.io. E aí você passa esse link pras pessoas e a pessoa vai poder estar acessando. Então, ó, o que a gente vai fazer é disponibilizar esse site aqui, que é o sistema de clientes, né? Que a gente criou aí no decorrer do curso. Disponibilizar ele publicamente na internet. Esse sistema, ó, ele tá aqui no localhost, né? Então, se eu for em outro computador e digitar localhost, ele não vai acessar o meu sistema. Vai acessar localhost do próprio computador. Então, a ideia é a gente disponibilizar ele publicamente. E eu tô vindo aqui na tabela clientes pra eu poder pegar um login e senha, que é pra gente poder tá testando depois que a gente colocar no ar, beleza? Então tá. Vamos vir aqui em download no site do NGRock. E eu vou baixar. E a gente vai seguir as instruções aqui que ele manda. Vale ressaltar que você vai precisar criar uma conta, mas a conta vai ser gratuita. Então, você pode vir aqui em se sign up e fazer o seu cadastro. Mas como eu já tenho cadastro, eu vou só fazer o login aqui com o meu GitHub. Agora que já tem o download, ó, você vai extrair essa pasta, né? Vamos acessar onde ela foi parar. Ué, cadê minha pasta? Vamos extrair isso aqui de novo. Aí, tá aqui. E aí tem o NGRock.exe, você vai executar. E aí você vai ter esse terminal aqui, né? Então, vamos lá. Vou autorizar aqui no meu GitHub pra ele poder acessar. Beleza. Aí ele tá me dando as instruções aqui, ó. Desipa isso daqui. E aí depois você vai rodar esse comando. Onde que você vai rodar esse comando? Aqui nessa tela que abriu. Então, você vai fazer assim. Opa. Esse comando aqui, ó. É pro Linux, tá? No Windows, você vai fazer isso. Você só vai tirar esse ponto e barra aqui, tá? Você vai botar... Deixa eu limpar. Você vai botar aqui, ó. E vai dar Enter. Aí ele vai falar, é, configuração salva. E aí ele vai salvar a sua configuração. Beleza. O que a gente vai fazer agora? O Sites, né? Lá no comecinho, quando eu falei dos protocolos e tal, eu falei pra vocês que o Sites, eles... O HTTP, né? Ele é um protocolo que roda na porta 80. Então, a gente vai dizer que essa porta 80 é a porta que eu quero que seja acessível. Então, eu vou digitar aqui, NGROC, espaço HTTP, espaço 80. E, ó. Beleza. Ele já gerou aqui pra mim o link, ó. Agora, opa, sem querer eu fechei aqui. Vamos abrir de novo. Se você apertar Ctrl C, ele vai parar de funcionar, tá? Então, você tem que copiar assim, ó. Você vem aqui e copia. Ah, não tá dando pra copiar. Ah, não. Deu sim, ó. Ctrl C, copiou. Não saiu, não. Então, tá. Vou abrir aqui uma janela anônima, ó. Eu vou digitar o link. E aí, qualquer pessoa que eu mandar esse link, ela vai estar visualizando a minha página aqui, o meu Wamp Server, que tá hospedado na minha máquina. Então, tem aqui todos os projetos. A pessoa teria acesso a todos os meus projetos em PHP. Só que o que eu quero tá na pasta projeto. Então, eu tenho que passar esse link pra pessoa, né? O link do... Pra acessar o Wamp, barra a pasta do projeto. E aí, a pessoa conseguiria acessar o meu sistema normalmente. Como vocês podem ver, é meio lentinho, né? Não é aquela melhor coisa possível. Mas, como eu falei, isso daqui é um cenário de testes. E aí, você vai poder estar disponibilizando o seu projeto pra que as pessoas acessem de outros computadores e rodem e acessem seu site, seu sistema aí. Beleza? Por hoje é só. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo. Amém.